Você já deve ter ouvido por aí sobre aquela ideia de vamos taxar os ricos. Pois bem, ela acaba de completar 100 anos no Brasil e seu nome é Imposto de Renda. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todo início de ano é aquela mesma história. Começam a chegar aqueles vários carnês do IPTU, IPVA e tantos outros impostos, talvez até já atualizados pelo próprio imposto inflacionário do governo. E logo mais chega a tão esperada declaração do imposto de renda. Você, como bom servo, vai dizer para o governo tudo que ganhou e calcular se entregou o suficiente para o Estado. Mas o que é o imposto de renda? Desde sempre os Estados saqueiam seus súditos de alguma forma, seja através da cobrança da parte da produção agrícola, dízimo ou alguma taxa sobre a propriedade de terras ou escravos. O surgimento do imposto de renda é normalmente atribuído ao antigo Egito, quando existiam taxas de 1% sobre a posse de terras, animais, escravos e dinheiro, mas que podia subir para até 3% em tempos de guerra. Modernamente, o imposto de renda se baseia na ideia de ganho líquido, de forma que ele precisa de algumas condições, como uma economia baseada no dinheiro e a adoção de práticas de contabilidade, como registrar receitas, despesas e lucros. Dessa forma, o imposto de renda moderno surgiu na Inglaterra de 1799, quando taxas progressivas foram implementadas com o objetivo de pagar, adivinha, pelos custos de uma guerra. Nos anos seguintes, a taxa foi extinta e reintroduzida algumas vezes, sempre para pagar por guerras ou compensar os déficits do governo, até que se tornou permanente em 1842. Interessante notar aqui também é que, desde essa época, o recolhimento desse imposto era usado também para recolher dados da população e, durante uma das extinções do imposto, foi feita a queima em praça pública desses registros. Mas, infelizmente, havia uma cópia. Nem mesmo o país mais livre, os Estados Unidos, se salvaram dele. A Constituição de 1776 permitia apenas impostos sobre o consumo, de importação ou, então, impostos diretos sobre o indivíduo, mas que deveriam ser arrecadados proporcionalmente à população do país. Ou seja, impostos diretos, como é o imposto de renda, só poderiam ser cobrados se fossem cobrados igualmente sobre todos os cidadãos. A lógica por trás disso é simples. Todos os cidadãos são iguais perante a lei e devem ser tratados igualmente independentemente de sua riqueza. E, de fato, isto parece fazer sentido, pois imagine um prédio residencial, como talvez onde você more, onde se quisesse construir um muro ou uma piscina. Seria justo cobrar uma taxa para esta construção conforme a renda de cada morador? Claro que não! Afinal, se o retorno é o mesmo para todos, os custos devem ser divididos igualmente. Então, por causa disto, o imposto de renda era, na prática, inconstitucional nos Estados Unidos. Isso, no entanto, não significa nada. Em 1861, foi implantado um imposto que, apesar de mascarado como um imposto de consumo, era, na prática, um imposto de renda. O objetivo era o de sempre, financiar uma guerra. Seguiram-se extinções e criações de outras formas de IR até que, alguns anos mais tarde, a Suprema Corte resolveu finalmente que, de fato, era inconstitucional ao criar um novo imposto direto, contrariando a décima emenda. A solução? Simples! Fazer uma nova emenda, a décima sexta. Apesar de haver discussões sobre ela ter sido corretamente ratificada, ela entrou em prática e permitiu expressamente taxar qualquer tipo de renda. E, com isso, acabou a liberdade nos Estados Unidos, ou o que restava dela, em 1913, coincidentemente o mesmo ano da criação do maior banco privado do mundo. No Brasil, a primeira tentativa de implantação do imposto de renda ocorreu em 1843, com a criação de uma taxa sobre quem recebia dos cofres públicos. Isso mesmo que você ouviu, o imposto sobre salários que vinham de impostos, um moto contínuo tributário. 150 anos depois, ainda tem gente que pensa que isso poderia se sustentar. A ideia foi abandonada, dadas as dificuldades de implementação, e durante a Guerra do Paraguai, em 1864 a 70, tentou-se novamente implementá-la, também sem sucesso. Com a Primeira Guerra e a bagunça econômica gerada, o governo aproveitou e aprovou uma lei que taxava em 5% os salários em geral, até que, em 31 de dezembro de 1922, foi finalmente fechada a corrente da escravidão tributária nos brasileiros. Após longas discussões, os iluminados planejadores centrais concluíram que o imposto de renda era o mais adequado para o Brasil, mas, na verdade, nada mais fizeram do que adaptar as leis de IR de outros países que estavam oferindo grandes roubos com tal mecanismo. Curiosamente, a lei foi publicada no Diário Oficial da União num domingo. Será que queriam esconder algo? O que chama a atenção no início é que, antes de montarem uma repartição no governo para esta área, tinha-se dúvida se ela se pagaria com a arrecadação do IR, dado o alto custo que é verificar as contas de toda a população. Além disso, pelo menos até 1924, ainda havia um pouco de respeito à privacidade e aos dados pessoais, como por uma lei de 1850 que proibia fiscais de terem acesso aos livros caixas de comerciantes. Com o passar do tempo, cada vez mais tipos de renda passaram a ser tributados e menor se tornou a privacidade do indivíduo. Como pôde ser visto, o IR muitas vezes foi um instrumento pura e simplesmente para financiar guerras, períodos em que uma situação de emergência acaba levando as pessoas a aceitar medidas tidas como necessárias. E foi exatamente o que ocorreu durante a Segunda Guerra, que dentre tantos golpes contra o indivíduo, trouxe a reforma do IR nos Estados Unidos, que incluiu, entre outras, o imposto retido na fonte. Isso mesmo. Até então, as pessoas só pagavam seu imposto de renda no ano seguinte, não adiantavam o pagamento ao governo e tinham plena ciência de quanto estava saindo do seu bolso. Agora, ele era descontado automaticamente do contra-cheque, tornando a cobrança menos dolorosa e mais escondida do pagador. E adivinha quem aconselhou o governo a fazer essa retenção da fonte? Vou dar uma dica. Ele era um socialista daquela vertente chamada neoliberalismo e foi mestre do nosso imposto Ipiranga. Milton Friedman. O Brasil logo copiou a ideia e, em 1954, o IR sobre salários também passou a ser retido na fonte. Um dos grandes problemas do IR é que ele é desvinculado de qualquer gasto, isto é, ele cai no caixa do governo para ele fazer o que bem quiser. Você consegue imaginar um sistema pior que esse para controlar a eficiência de algo? Ao contrário de um negócio no mercado livre, onde uma queda na qualidade do serviço é respondida automaticamente com menos clientes e menos dinheiro, o mesmo não ocorre com o governo e o seu IR. Como justificar o IR, então? Bem, basta prometer tudo, desde saúde e educação até o Vale Gás e o Bolsa Isso e Aquilo e inventar algum tipo de propaganda dizendo que a cobrança vai ser justa ou que quem vai pagar são os outros. No Brasil, essa propaganda estatal se baseia em três ideias, generalidade, universalidade e progressividade. A generalidade é a ideia de que todo aumento patrimonial deve ser taxado. Para expor o quão absurda é essa ideia, tomemos um exemplo bem atual. Com a enorme impressão de moeda pelo governo nos últimos anos, muitos carros usados ficaram mais caros, de forma que, ao vender, o dono deve pagar o imposto sobre ganho de capital. Com poucas exceções, veículos só se desvalorizam com o tempo. Como pode, então, o governo conseguir isso? Simples, basta causar inflação e depois taxar as mudanças de preço causadas por ela. Esperto, não? Tributar sobre o imposto inflacionário causado pelo próprio governo. Apesar de ser vedado pelas próprias leis estatais, isto é, um imposto não pode incidir sobre outro, quem vai fiscalizar o fiscal? A universalidade é a concepção de que tudo o que você tem deve ser computado no seu imposto, ou seja, você deve abrir mão de qualquer propriedade privada que você tenha irrestritamente. E, por último, a pior das características do imposto de renda é a sua progressividade, que consiste em cobrar mais de quem ganha mais, muitas vezes apresentada também como capacidade contributiva, ou seja, assim como um ladrão, o Estado escolhe a vítima com a carteira mais cheia. Fora a questão ética de que isso significa que as pessoas não são tratadas igualmente perante a lei, há grandes impactos econômicos nisso. Após suprir seus gastos básicos com moradia e alimentação, os ganhos excedentes são, pelo menos em parte, guardados, formando a poupança privada. E essa é parte fundamental para proporcionar recursos para novos empreendimentos. Ao taxar mais pesadamente esses ganhos excedentes, a poupança privada é impedida de crescer, impedindo mais desenvolvimento econômico espontâneo pela própria população. O resultado é que a economia fica nas mãos do governo, num sistema de capitalismo de Estado, onde o Estado acaba por ser dono de tudo e dita as regras de como se deve trabalhar. Isso, além de não funcionar como toda forma de socialismo, nada mais é do que escravidão. Não por coincidência, a progressividade está nos 10 mandamentos do comunismo, conforme Marx escreveu em seu manifesto, o Imposto Progressivo Pesado. E, infelizmente, estamos correndo nessa direção. Quando, da implementação do IR não só no Brasil, mas em vários países, menos de 1% da população estava pagando o novo imposto. O resultado foram receitas muito aquém do esperado, e para saciar a fome do Leviatã, o IR foi gradualmente, seja através de novas leis ou como resultado da inflação, deixando de ser um imposto dos ricos para taxar a maioria da população dos países a se tornar, atualmente, a principal fonte de recursos da maioria dos Estados. 40% dos recursos do Estado brasileiro vem do IR, mas o valor real é muito maior, pois outros impostos, como o previdenciário e os encargos trabalhistas, também incidem sobre a renda, sendo, portanto, nada senão IR disfarçados. Como você percebe, impostos são um jogo de palavras para te roubar. O futuro da escravidão financeira parecia perdido, impostos progressivamente mais altos e generalizados e total perda de privacidade através de um Estado que fiscaliza tudo com força policial. Para piorar, o crescente emprego da tecnologia para possibilitar isso, como com as moedas digitais estatais, dando não apenas um monitoramento quase completo da economia, mas um poder direto sobre cada indivíduo, pareciam ser o último prego no nosso caixão. Mas nem tudo está perdido. O surgimento de dinheiro não estatal e, em parte, invisível ao governo, pode ser parte da solução. Pois é, entendeu agora por que existe tanta propaganda contra eles? Por fim, caso você ainda acredite que o IR seja de alguma forma bom, veja o seguinte exemplo de Tom Woods. Imagine um escravo que tenha 100% dos frutos do seu trabalho confiscados por seu mestre. Se o seu mestre passar a tomar apenas 90%, ele deixaria de ser um escravo? Ou então 80%? Ou 70%? A partir de qual percentual o escravo deixaria de ser escravo? A única resposta possível é zero. Nada que não seja voluntário é bom. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Ancap Qualquer, revisado por Donda e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho